Salve pessoal, bom dia. Estamos chegando aqui na cidade de Ibotirama, Bahia. Acho que aqui é a avenida principal aqui, né? Vai até a saída para 242, BR 242, a placa ali. Aqui é a BR que vai nos levar até a cidade de Seabra, onde a gente vai ficar lá hoje, onde o Edmar vai chegar nas casas dos países. Inferência da Caixa Econômica Federal. Posto de combustível Javé, o Oeste Atacarejo. Cidade de Ibotirama, na Bahia. Agora são 9 horas e 51 minutos. Calorzão pegando aqui. Pegando, pegando, pegando. Acho que aqui é a BR 242. Ela mesmo, BR 242. Não, lá para frente não é? Para. Para frente, lá na hora que a gente achar um posto, a gente para. É? É aí mesmo que a gente vai. É. BR 242. Agora aqui a gente vai até a cidade de Seabra hoje Essa BR aqui ela vai lá pra... Na feira de Santana não, ela termina ali na BR-116 Ela faz a ligação com a BR-116 Cidade de Botirama Vamos ver qual que é as condições da 242 aí Acho que a gente vai dar uma paradinha no posto de combustível aqui Pra tomar um cafezinho É isso aí pessoal Vamos finalizar o vídeo por aqui Desejando a todos aí Um excelente dia Abençoado E Cheio de prosperidade Sejam todos bem-vindos aí Forte abraço Fiquem todos com Deus Gratidão pessoal E aí E aí E aí Obrigado.